Muitas pessoas visitam ao longo do dia o Museu Municipal de Campo Mourão e elas vêm aqui para ver a exposição, olhar as peças que aqui estão. Mas teve um cidadão que veio aqui para levar a peça embora. O que aconteceu, Jair Elias, que é o coordenador do museu, o que aconteceu aqui? Houve um roubo, um furto? O que aconteceu foi um fato lamentável, que ontem, por volta das 15 horas, nós recebemos uma visita de uma pessoa com uma atitude suspeita. Eu entrei nessa sala para fazer a colocação de algumas peças e aí eu percebi que os cadeados estavam fora do lugar e aí na sessão aqui da sala das coleções estava faltando uma máquina fotográfica digital antiga. E aí eu bati o olho em todas as peças que estão aqui em exposição e eu senti a falta de uma arma que foi doada há pouco tempo aqui para o museu e que estava na exposição. Geralmente quando as pessoas doam alguma peça, a gente coloca na exposição e no passar do tempo a gente guarda ela na nossa reserva técnica. E a surpresa que nós tivemos ontem, uma surpresa muito lamentável, é o desaparecimento dessas duas peças. Dessa vez o cidadão fez diferente. Ao invés de trazer uma peça para ser exposta, ele levou para casa. É, ele levou para casa e o que nos preocupa é que é uma arma. É uma arma que não funciona, que não tem mais uso. Parece uma arma de brinquedo, mas que pode ser usada para assaltar alguma família, alguma pessoa que esteja nas ruas da cidade, causa um certo medo. Então por isso a gente procurou, dentro daquilo que é a nossa atribuição na função pública, de procurar a delegacia relatar o que aconteceu aqui dentro. Mas não é algo comum que aconteça, né, Jair, aqui no museu? Não, porque o nosso ambiente é monitorado por câmeras e toda pessoa que entra no museu, mesmo que seja para falar com o coordenador por alguns minutos, é feito o registro. A partir de hoje a gente vai endurecer mais a questão do acesso dos visitantes. Infelizmente, a gente vai ter que pedir documento para conferir se bate com a assinatura que está sendo colocada no livro. E nós não vamos mais permitir pessoas entrarem com mochilas e bolsas dentro do espaço do museu.